Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui e rapaziada é o seguinte, nesse vídeo aqui vamos estar conferindo aqui as imagens dos personagens e das armas do passe de batalha, já saiu aqui as imagens, vamos conferir como é que tá, se tá legal, como é que tá mano, seguinte, pra você que é novo por aqui, já vou te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque essa semana chega a Season Nova, lembrando que a nova temporada vai chegar dia 8, quarta-feira e vai chegar muita coisa legal, então por isso que é importante, você tá inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que assim que eu postar novos conteúdos aqui, você vai tá curtindo, vai tá por dentro de tudo, dicas, novidades, enfim, mano, eu tenho certeza que se você curte o COD, você vai curtir este canal, agora sem enrolação, vamos lá. E pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, quero dar uma dica pra você que tá sofrendo com lag, mano, seu jogo tá travando, você não tá conseguindo rodar legal aí os jogos de FPS, é o Up Gear Boost, é exatamente este aplicativo aqui, vou deixar o link aqui embaixo, no comentário fixado, na descrição, pra você baixar direto da Play Store. Quando você entrar nele aqui, você vai tá selecionando aqui, ó, América Latina, beleza? E vai clicar em acelerar, beleza? No caso aqui, ele já tá acelerando o meu COD Mobile, ele vai reduzir o ping, tá? Vai ajudar na otimização, se o seu jogo não tá tancando, mano, ele pode te ajudar, pode reduzir o lag, se você tiver uma internet ruim, ele pode te ajudar, beleza? É só você clicar em abrir, ele já vai abrir direto aqui, ó, o jogo. E aqui é muito simples, vai baixar direto da Play Store, é de graça, não vai pagar nada, é só clicar aqui e fazer o download, beleza? E agora é o seguinte, rapaziada, vamos tá conferindo aqui, ó, primeiramente as armas do passe de batalha, vocês vão aproveitar pra deixar nos comentários qual arma você gostou mais e qual personagem você gostou mais, beleza? Então vamos aqui, ó, de cara, essa é a Bruen MK9, tá? A nova arma que vai tá chegando aí, é, na verdade, essa daqui é do passe de batalha, tá? Ela chega grátis, porém, essa skin é do passe pago, passe prêmio, tá? Inclusive, se você quer comprar o seu passe mais barato, o link aqui na Codashop vai tá aqui embaixo também, você compra o seu CP mais barato, beleza? Então, essa é a primeira arma, mano, uma coisa que eu achei aqui desse passe, eu vou comentar logo à frente com vocês, fica no vídeo aí que eu vou dar a minha opinião também. Bom, eu não curti muito essa skin aqui da Bruen, não sei, mano, quando chegar no jogo, vamos ver como é que tá, principalmente eu quero ver como tá a mira dela. E ML, né, é uma ML, eu não curto muito esse tipo de arma, beleza? A próxima aqui é a DLQ, cara, essa DLQ, ela tá bonita, mano, eu gosto muito dessas armas que tem esse estilo, é, tipo ouro, tá ligado? Nessa cor dourada, skin dourada, isso daqui, é, na camuflagem de diamante deve ficar muito top, tá? Bom, eu não curto muito, não sou muito de jogar com sniper, tá? Mas não deixa de ser uma skin muito bonita, assim, na minha opinião, beleza? Então, aí a segunda arma, uma DLQ 33. A próxima arma aqui, rapaziada, é uma Krieg 6, tá? Essa Krieg 6 aqui também, ela tá mais ou menos, mano, tá, tá, passa batido, tá ligado? De, de, de 0 a 10, vamos dar umas 7, 7,5 pra ela aí, é, prova, vamos ver dentro do jogo, né? Às vezes eu posso mudar a minha opinião quando eu ver ela dentro do jogo. E essa mira da Krieg 6 eu não curto muito, tá ligado? Essa mira dela, a mira de ferro, eu não gosto muito, beleza? Então, vamos, tomara que eles, eles tenham colocado, mas parece que a mira de ferro dela é normal, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, não, não vai mudar a mira de ferro dela, não, beleza? Então, a terceira arma aí, uma Krieg 6. A próxima arma é uma HS21-26, manos. É, meus amigos, aí, ó, uma HS21-26. Pra quem não sabe, é uma 12, é uma Shotgun. Uma arma que, cara, há muito tempo, é, faz muito tempo que essa arma aí não vem pro meta. Quem sabe, né? Eles colocam essa arma no meta, não sei. Eu ainda não vi os buffs e nerfs, então eu não sei se essa arma tá no meta. Mas é uma arma que, cara, eu particularmente, faz muito tempo que eu não uso. Então, acredito que a maioria de vocês também não usa essa arma. E a skin também, eu achei que não ficou legal, tá, rapaziada? Lembrando, manos, que o passe de batalha, cara, vale muito a pena você comprar. Pra quem, eu gosto de falar também, pra quem tá chegando, pessoal que é novo aqui no jogo, o passe de batalha compensa muito, porque são quatro armas e quatro skins de personagem. Então, compensa muito. Apesar que alguns não são tão legais, mas compensa demais. Principalmente pra quem tá começando, beleza? Então, tá aí uma HS21-26. A próxima aqui é uma HUS. Essa HUS74, né? Cara, tá muito... Tá legal, mano. Eu, assim... Curti, mano, essa skin, tá? Ela tá um pouco diferente aqui. Eu curti bastante essa skin da HUS. Mas, eu não sei essa mira de ferro dela como é que tá. Tô curioso pra saber, pra ver a skin dentro do jogo, né? Mas parece que é uma skin bem legal, beleza? Então, essas foram as armas aí do passe de batalha, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou, qual arma você gostou mais. Que agora a gente vai partir aqui para os personagens, tá? A primeira personagem é a Domino. Rapaziada, o que eu ia comentar desse passe é o seguinte, mano. Parece muito, mano. Parecendo demais um passe de carnaval, tá ligado? Parece... Mano, os personagens estão muito parecidos. Parecem tão fantasiados de carnaval, tá? E vamos lá, então. Essa skin da Domino, eu curti. Curti bastante. Porque é uma skin que não tá papagaiada. Tirando essa máscara dela. Eu acho que se não tivesse essa máscara aqui, ia ser muito mais legal, tá? Eu curto esse tipo de skin que não tem muita coisa, tá ligado? Então, skin bacana aí. Principalmente no BR, tá? Pra estar jogando. Então, tá aí a primeira skin. Skin da Domino. A segunda, mano, é o que eu falei pra vocês aqui, ó. Uma máscara. Tá com essas paradas no ombro aqui. Sei lá o que é isso que eu nem sei o nome. Então, parece, mano, que ela tá fantasiada aí pra um desfile de escola de samba, tá ligado? Mas eu não curti muito não, mano. Eu não curti essa vibe aí de máscara. Enfim, não curti muito não. Então, essa daqui é a skin da Ether. Beleza, rapaziada? Bom, uma skin, como eu falei pra vocês, eu não curti. Eu acho que se ela não tivesse essa máscara e essas penas aqui, ó. Eu acho que seria muito mais legal, tá? Então, tá aí a segunda personagem skin da Ether, beleza? Vamos lá. A próxima aqui, ó, como eu falei pra vocês, de novo, mano, máscara, tá ligado? Parece que é um baile de máscara aí. O passe de batalha, baile de máscara misturado com carnaval, enfim. Skin aqui do David Mason. Cara, se não tivesse essa máscara aqui, mano, ia ser uma skin da hora, tá? Essa máscara aqui matou a skin, beleza? Matou a skin. Não curti, tá? Não curti essa skin do David Mason aí. E a próxima aqui, ó, é a skin da Beatrice. Essa skin já tá melhorzinha, tá ligado? Eu até falei no outro vídeo que eu curti muito essa skin, mas eu falei também que eu ia esperar pra ver dentro do jogo, tá? Eu acho que eu tô mudando um pouco a minha opinião, porque essa máscara, mano, esses pelos aqui, sei lá, não curto muito esse tipo de skin, não. Mas é uma skin que não tá tão ruim, tá? Dessas aqui, mano, ó, dessas aqui, a das quatro, eu gostei mais da Domino, tá? Apesar de que é um skin que direto eles colocam esse skin, a personagem, no passe de batalha. Se vocês repararem aí, mano, quase todo passe tem uma skin da Domino, tá ligado? Então, essa daqui foi a Beatrice, a última skin do passe de batalha. Agora, faz o seguinte, mano. Se você gostou do vídeo, primeiro deixa seu like. Deixa o like e agora você vai comentar aqui embaixo, que eu quero saber também a opinião de vocês. Vocês sabem, eu já dei a minha opinião, agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual skin de personagem que você gostou mais e qual skin de arma que você gostou mais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Valeu, fui!